Na hora do almoço, tem JPB1 com tudo o que de mais importante acontece no estado. É jornalismo perto de você e próximo da comunidade. Acredito? Acredito. A gente vai até onde você está, porque o seu problema também é o nosso. Homem, faltando é tudo. De segunda a sábado, 15 para o meio-dia, fique ligado no JPB1. É jornalismo responsável, em primeiro lugar. Com polícia da comunidade. Com polícia da comunidade.